Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi, eu só quero te comer Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi, eu só quero te comer Eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O menor sou marulhão, tacataca, 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 tudo dentro O menor sou marulhão, tacataca, tacataca, tudo dentro Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer, eu não quero te morrer Ela se joga em cima da vida Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, vem logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz O menor sou marulhão, tacataca, 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 tudo dentro O menor sou marulhão, tacataca, tacataca, tudo dentro Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer, eu não quero te morrer Ela se joga em cima da vida Eu só quero te comer, eu não quero te comer Eu só quero te comer, eu não quero te comer Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer, eu não quero te morrer Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O menor sou marulhão, tacataca, 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 tudo dentro O menor sou marulhão, tacataca, tacataca, tudo dentro Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ela se joga em cima da vida Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, vem logo de boca Satisfazendo totalmente, rapaz O menor sou marulhão, tacataca, 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 tudo dentro O menor sou marulhão, tacataca, tacataca, tudo dentro Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem limia Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Se houve na nefit na forma comedida Se houve na nefit na sala Se houve na nefit na sala Amém.